Eu sou o seu DJ, eu trago a música, a gente, entra! No começo do vídeo, a participação de um inscrito aqui do canal. Olá, Zanqueta, tudo bem? Eu sou a Jopop, estou passando aqui para dar um feedback a respeito do seu canal no YouTube. Já tem um tempo que eu te sigo e a história foi assim. Eu precisava regular o meu microfone na mesa de som, só que eu não estava sabendo mexer com a mesa de som. Até voltei na loja, pedi para o rapaz me ensinar, mas ou ele não soube me ensinar, ou eu que não soube entender a explicação. E aí não estava dando muito certo. Aí pensei, poxa, tem que ir no YouTube da vida, achar algum canal aí que me ajude. E procurei alguns, tudo, e quando eu faço as minhas escolhas, normalmente é assim. Eu gosto daquela pessoa que ela vá direto ao ponto, que tem uma linguagem simples e fácil de entender. E aí achei, Ângelo Zanqueta. Bom, aí comecei a te seguir. Assisti alguns vídeos seus no canal, tudo, e comecei a aprender um pouquinho. E foi aonde que a coisa foi acontecendo, foi dando certo aqui, eu mexendo e regulando a mesa. E recentemente, só que eu comecei a interagir com você no chat, que agora eu sei fazer perguntas, né? Agora as dúvidas estão chegando, né? Então fica mais fácil de interagir. E é isso, gostei bastante do teu canal, super prático, fácil de entender. Continue gravando, porque é bacana para quem está iniciando. Foi muito bacana, foi muito importante para mim também. E é isso, brigadão. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que faz a ligação da mesa de som em uma placa de áudio, tá? Aquela Live Sound Card V1 que eu tenho, a V8 também serve, tá? Tem a V8 aí, tem um monte de placas aí de áudio que você pode usar aí para capturar o som da sua mesa, tá? O som da sua mesa. E através da placa você pode distribuir o som que vem da sua mesa para a placa para dois celulares ao mesmo tempo. Então com isso você pode fazer aí duas lives, né? Automaticamente uma para o Facebook e outra para o YouTube, ou YouTube Instagram, Instagram e Facebook, enfim. Dá para você fazer duas lives ao mesmo tempo com o som de mesa, tá? Um som de qualidade, som de microfone, som de música, enfim. O que você estiver fazendo na sua mesa de som, você joga direto para a placa de áudio e a saída da placa de áudio vai direto para os celulares, tá bom? Então vamos embora para o vídeo. Então galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer aqui para tirar o som da mesa, tá? O som da mesa nesta placa de áudio aqui que eu estou mostrando para vocês, a Live Sound Card V1, tá? A minha é a Live Sound Card V1, tem a V8 também, que é praticamente a mesma coisa. E como vocês estão vendo ali no fundo, tem dois celulares ali e justamente eu vou... O som desta mesa aqui da Lelong vai entrar nesta placa de áudio e desta placa de áudio vai sair ao mesmo tempo o som para os dois celulares, tá bom? Então eu vou mostrar aqui como que vocês vão poder para fazer essa ligação da placa. Primeira coisa, essa placa como vocês podem ver, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela tem as conexões micro USB, tá? Então eu vou entrar aqui nessa entrada Play, não sei se dá para vocês verem aí, eu vou entrar aqui e pegar um cabo que já vem com a placa, tá? Ele vem com esse cabo aqui, ó, micro USB para uma ponta P3, tá? Ok? Essa ponta aqui vai entrar no celular. Então, o que eu tenho que fazer agora lá na mesa? Vamos lá para a mesa. Eu vou pegar aqui um adaptador, como vocês estão vendo, um adaptador P10 para P2, tá? Então eu vou colocar aqui na saída monitor, eu vou colocar, na verdade eu não vou nem pegar a saída monitor, galera. Eu vou pegar aqui a saída de fone de ouvido, tá? Eu vou pegar aqui a saída, nem, eu nem vou tirar isso aqui, eu vou pegar a saída de fone de ouvido aqui, tá? Vou colocar essa ponta P3, tá? Essa ponta P3 aqui, ok? E esta ponta micro USB vai entrar nesta entrada Play que eu mostrei para vocês. Essa entrada Play, tá? Ok? Vou colocar aqui. Ok? Está ligado. Deixa eu ligar a plaquinha, tá? Bom, a plaquinha já está ligada. Então, o som da minha mesa está vindo através do fone de ouvido aqui, né? Do volume de fone de ouvido e está entrando, tá? Está entrando aqui na entrada Play. Entrada Play da mesa. Essa entrada Play, galera, nada mais, nada menos que é essa entrada de música aqui, tá bom? Então, o som da minha mesa, da Lelong, vai estar entrando aqui e eu vou estar liberando o som que está entrando da mesa da Lelong por este canal chamado Music. Pois bem, agora eu vou ligar essas duas outras saídas aqui, ó. Essas aqui são saídas escrito lives, tá? Live 1 e live 2. Eu vou simplesmente colocar, né, nos celulares. Já estão prontos ali os celulares para gravar. Então, eu vou pegar aqui o cabo micro USB, ok? Colocar aqui na live 1 e pegar a live 2 também. Colocar aqui esse aqui da live 2, tá? Colocando aqui na live 2. E as outras duas pontas, né, as duas outras pontas aqui em P3, como vocês estão vendo, eu vou ligar lá nos celulares, tá bom? Como vocês podem ver, eu estou já fazendo a ligação, né? Deixa eu ligar os celulares. Ok? Vou ligar o celular aqui. Ok? Um já está nesse celular e o outro eu vou ligar neste celular aqui, tá bom? Então, vocês vão começar a ver aí, né? Deixa eu colocar no vídeo aqui. Deixa eu sincronizar aqui, pra que vocês possam ter uma imagem legal, ok? Deixa eu ver, o fio está vindo aqui, né? Esse fio aqui está atrapalhando aqui. Deixa eu colocar aqui atrás. Bom, então agora, como vocês podem ver, já está ligado lá, uma saída da mesa já está indo lá para um celular e a outra também está indo para o outro celular. Então, a partir de agora, eu vou começar a preparar aqui, deixa eu ver se está funcionando, deixa eu ver, ligar o microfone, ligar aqui o master, vou ligar o master, deixa eu baixar agora aqui um pouquinho, pra vocês verem. Agora, eu estou com o master, e deixa eu levantar o microfone, então agora o microfone está funcionando. Agora eu vou lá na mesinha, então eu vou liberar aqui a saída rec, tá? Tem a saída rec aqui, eu preciso liberar esta saída rec, para que o som da mesa chegue nesses dois celulares que estão aqui. Vou começar a gravar aqui, um, dois, três, deixa eu ver se está entrando o áudio aqui, vamos ver se está entrando o áudio, vamos lá. Alô, 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 um, dois, três, está entrando, deixa eu aumentar aqui, alô, alô, agora sim, agora eu vou parar de gravar aqui com o microfone. Deixa eu ajeitar aqui, eu vou parar de gravar aqui com o microfone. Alô, 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 então, como vocês estão vendo, eu estou falando agora com o som do microfone, e esse som está saindo aqui da minha mesa, na saída de fone de ouvido, entrando lá na entrada play da plaquinha, e essa plaquinha, como vocês estão vendo, está me filmando de frente, e tem também o celular filmando aí a plaquinha de som, tá? Então, é simples assim, tá galera? É fácil, 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 não requer prática e nem experiência. Você pode fazer de várias formas, pode pegar uma saída monitor, uma saída auxiliar para isso, tá? Pode pegar qualquer uma das saídas auxiliares. Eu estou pegando aqui a saída de fone, porque já estava aqui o adaptador, então aproveitei e coloquei aqui o P3 aqui no adaptador. A outra ponta micro USB está entrando na placa, tá? Está entrando na plaquinha de áudio, e o som da plaquinha de áudio está entrando nos dois celulares, tá? Então, é muito fácil, muito simples, não requer nem prática, né? Simplesmente um pouco de conhecimento, tá bom galera? Então, é muito fácil aí você fazer esse tipo de conexão, tá? O som da sua mesa de som, tudo que você estiver fazendo na mesa de som, tá? Eu vou tocar até uma música aqui, deixa eu tocar uma música aqui, vou tocar uma música aqui, do pendrive, deixa eu ver se está tudo certinho aqui. USB, cadê o USB, 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 deixa eu ver, acho que está no USB aqui. Bom, eu vou abrir aqui, agora vou colocar aqui um pendrive, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se está vindo o som. Então, vocês estão vendo aí, ouvindo, na verdade, ouvindo, tudo que você estiver fazendo aqui na mesa de som vai entrar na placa de áudio, e a placa de áudio vai liberar o som para os dois fones de ouvido, os dois celulares, tá? Então, recapitulando, sai aqui o áudio da minha mesa, entra na placa, naquela entrada play, né? Aí pega as duas saídas, a minha placa tem duas saídas chamadas live 1 e live 2, você acopla dois celulares e você pode fazer lives, inclusive, você pode fazer lives duplas aí, né? Um celular no YouTube e o outro celular no Facebook, vice-versa, ou no Instagram. Então, dá para você fazer duas lives ao mesmo tempo, se quiser, tá? E dá para fazer gravação também, do jeito que eu estou fazendo aqui. Eu estou gravando esse vídeo com o som da minha mesa, vou colocar mais um pouquinho de música aqui. Então, é isso, tá? Não tem mistério, é muito simples, muito fácil de você poder fazer esse tipo de conexão na placa de áudio. No caso, a minha é a Live Sound, Live Sound V1 Card, ou V1 Card, tá? E tem a V8 também, que faz a mesma coisa também, tá? Então, é muito simples e muito fácil, tá? Esse vídeo está mais curtinho, porque é uma coisa tão simples, tão fácil aí de você poder fazer através do som da sua mesa de som. É um som de qualidade, né? Isso significa que você vai fazer lives aí, ou gravação no celular, com áudio de qualidade. Um áudio de uma mesa de som, como a minha mesa da Lelong, inclusive, por falar em mesa da Lelong, ela ainda está disponível para venda, tá, galera? Então, é muito importante aí que você, se quiser comprar essa mesa, ainda você pode entrar em contato comigo, ela está disponível através do e-mail que está aparecendo aí no rodapé, tá? Está aparecendo o e-mail aí no rodapé. E através do WhatsApp também, você pode entrar em contato comigo e saber todas as informações, preço, enfim, tudo, se você quiser conversar comigo, é só mandar um e-mail ou acessar o WhatsApp, tá bom? Então, é isso, galera. É muito simples, é muito fácil, simplesmente requer um pouquinho de conhecimento, e o resto aí é com a sua criatividade, tá bom? Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Mostrando como você pode capturar o som da sua mesa em placa de áudio externa, né? E através dessa placa de áudio, fazer duas gravações de celulares ao mesmo tempo, ou duas lives, o que você quiser fazer, tá? E é importante a sua inscrição também, porque todas as dúvidas e perguntas que vocês deixam aí nos comentários do vídeo, eu estou respondendo em lives, tá? Então é muito importante a sua inscrição, para que você seja avisado pelo YouTube que eu estou fazendo live. Eu faço live um dia sim, um dia não aqui no canal, e respondo todas as perguntas que vocês deixam aí nos vídeos, tá bom? E um outro motivo muito bom agora, para você se inscrever também, é que quando eu atingir a meta de 20 mil inscrições, eu vou sortear para vocês, tá? Este mini amplificador aqui da Lelong, o LE705, tá? Então, assim que eu atingir a meta de 20 mil inscritos, eu vou fazer um sorteio deste mini amplificador aqui no canal. Mas para participar do sorteio, precisa ser inscrito aqui do canal, tá bom, galera? E como eu estou no final de vídeo, eu deixo dois recados aqui para vocês. O primeiro recado é que eu tenho um curso básico de mesas de som, bem basicão mesmo, para você aí que não sabe operar, não sabe nem o que é uma mesa de som e nem para que ela serve. Então esse curso é para você, tá? Tem dois links na descrição deste vídeo, e está aparecendo aí no canto da sua tela um QR Code, para que você aponte a câmera do seu celular e seja transportado automaticamente para a página do curso, tá bom? É um curso basicão de mesas de som. E o outro recado é se você tiver a fim de comprar qualquer produto da marca Arcano, através do link da rede Discovery, que também está na descrição do vídeo, usando o meu cupom ZANQUETA, você vai ter 5% de desconto em qualquer produto da marca Arcano, inclusive aqueles produtos com preços com promoção, tá bom? Então além de você pagar mais barato com o preço da promoção, usando o meu cupom ZANQUETA vai ter mais 5% de desconto em cima do preço promocional, tá bom? Muito bacana essa iniciativa aí da rede Discovery, tá bom galera? Então, mais uma vez, muito obrigado pela visualização, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.